Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o nosso canal. E como hoje é domingo, nós falamos de IRBR3, que essa semana fez uma linda recuperação. Vamos falar de pontos importantes na tela, áreas de gap, áreas de congestão e pontos que precisam ser vencidos para que esse papel dê verdadeiros sinais de retomada de mercado. Então, fique conosco, porque hoje você vai aprender bastante. E a meta é essa, sempre aprender, porque o nosso vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Aqui nós compartilhamos o saber e a experiência. Se você é novato no canal, faça como todas as antigonas e antigões desse canal. Já deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Clique no sininho e marque todas, porque assim, toda vez que eu fizer um conteúdo novo, você é notificado, não fica de fora e ajuda o nosso canal. Vamos juntos? E se você é novata ou novato no nosso canal, sim, pessoal, eu tenho que avisar toda vez, porque toda semana tem gente nova no canal. Olha aqui o nosso site, o domb3.com.br. Na página vídeos, você encontra uma série completa sobre RBR3. E se você é investidor de RBR, quer saber muito mais sobre esse papel, corra até aqui e faça sua maratona, assista todos os vídeos. Também vai encontrar aqui papéis de outras empresas. E se quer ter uma plataforma como essa, que eu uso para fazer aqui suportes e resistências, traçar e estudar no gráfico. Tem um vídeo também aqui na nossa página vídeos. Ele está aqui à sua disposição, ao lado um vídeo para te ensinar a configurar a plataforma. Já estamos aqui com o IRBR3 nos 60 minutos. Não vamos olhar o semanal, nem vamos olhar o diário, porque a tendência de baixa nesses dois tempos. E agora o papel, nos 60 minutos, quer fazer reversão de tendência. Topo da recuperação do papel, ponto máximo que ele alcançou desde o fundo do mercado. 12,85, ainda falta muito para esse papel chegar lá. Ponto de importância, 8,24 foi um topo recusado depois de uma área de congestão. Ela está marcada aqui em azul. E que área é essa marcada aqui? Pois bem, é uma área de gap. O papel tentou vencer essa área, tocou um topo no 7,69 e depois passou a corrigir. Muito importante ter na tela todos esses pontos. Se você já tem a sua plataforma, anote aí. E o pessoal está curioso. Dom, você estopou o IRBR? Vou falar disso nesse vídeo mais para frente. Então acompanha, não perde nada que você vai ficar sabendo. Está ok? Todos nós sabemos que IRBR estava em forte tendência de baixa. Tocou um fundo no 5,32. E a gente estava acompanhando. Esse fundo não foi retestado. Como podemos ver aqui, depois de uma subida do papel, deixou um fundo mais alto. E desse ponto, desse fundo mais alto, o papel fez uma subida. Olha aí, 43%. Depois, o papel devolveu um pouco e fechou mais de 33% acima. Todos nós sabemos que o investidor de IRBR, depois de ver o papel corrigir tanto, quer ver o papel se recuperando e o quanto antes melhor. Mas por tudo aquilo que a gente já estudou junto aqui no canal, a gente sabe que uma linha de tendência de alta nessa inclinação fica difícil de ser mantida. Pois bem, o papel pode continuar subindo feito louco? Claro que sim. Ainda mais se a empresa conseguir demonstrar ao mercado que está colocando o trem nos trilhos. Pode sim continuar subindo. Se conseguir vencer esse ponto de relevância e esse ponto com mais relevância ainda, depois de passar por essa zona onde o papel fez lateralização e depois perdeu o topo, chamam de congestão, aí sim o papel dá sinais claríssimos de reversão de tendência. Por hora, é um papel que tocou um fundo e está fazendo sim uma linda subida, mas uma subida que não pode ser mantida por muito tempo. Seria bom, se o papel não tivesse fôlego para continuar subindo de uma vez agora, que esse papel lateralizasse aqui há algum tempo. Para que nós tivéssemos uma linha de tendência de alta que fosse atenuada na sua inclinação por uma lateralização. Aí o papel poderia fazer uma outra explosão e estaria com uma inclinação menos íngreme do que está agora. E se corrigir, Dom? Sim, pode corrigir. E o provável motivo da correção é o nosso mercado, que fez um fundo mais baixo, depois fez aqui uma tentativa de recuperação, mas olha aí, na sexta-feira corrigiu forte. E se perder, na segunda-feira ou durante a semana, o 95,288, pode corrigir ainda mais. Se o mercado vai para baixo com força, pode sim atrapalhar a recuperação de IRBR3. Por isso, precisamos ficar de olho no mercado também. Bem, desenhei aqui uma lateralização que pode acontecer no diário. Vai que, pessoal, é hora de oba-oba, é hora de euforia, é hora de operar mercado com emoções humanas. Nunca é em papel nenhum, principalmente um papel que está em forte tendência de baixa no semanal, no diário, e tentando agora, reverter no 60. Há aquela emoção, aquela vontade do investidor, principalmente a investidora, o investidor novato, de achar que vai entrar no papel e vai enriquecer com esse papel. Preste atenção. Vamos dar uma boa olhada no gráfico? E por que devemos olhar para o gráfico com atenção? Porque é ele que vai nos dizer se é hora de entrar, se é hora de sair. Você que está aprendendo aqui um pouco mais a cada dia, sabe que tem que operar nos momentos certos, ter operacional, metas e limites. Esse papel, essa semana, já deu excelentes operações. Eu sei de muitos dos nossos inscritos que fazem parte do grupo Tropa de Elite, que fizeram operações muito boas e realmente dá para fazer operações nos tempos menores. Mas você deve fazer isso de maneira passional ou racional? Tudo no racional, sabendo onde está entrando e sabendo o ponto que você vai sair, tanto se a operação der errada, quanto se a operação der certo. Você está entrando no papel para longo prazo? Mesmo assim, tenha metas e limites, porque isso é muito importante. Mas Dom, você estopou ou não estopou a operação? Veja esse vídeo aqui, ó. Operação 100% de lucro. Está lá no nosso canal domb3.com.br. O nosso amigo Felipe do canal Investidor Arretado, que tem um grupo de WhatsApp. Lá nesse grupo de WhatsApp, o dia que eu comprei RBR, falei no grupo e coloquei também o preço de entrada. Pois bem, não fui estopado no papel, porque não pegou o meu stop. Mas se tivesse pego o meu stop e depois feito toda essa subida, eu ia ficar de fora. E isso é normal para mim, já até aconteceu uma outra vez. Dom, vai aumentar suas posições em RBR3? É uma pergunta que me fazem muitas pessoas, até que me conhecem, que estão no papel. Só se esse papel fizer pivô de alta no diário. O dia que o papel fizer um pivô de alta no diário, romper o topo, aí sim, eu penso em aumentar posições. Enquanto o papel estiver em tendência de baixa no semanal e no diário, e apenas revertendo nos 60 minutos por hora, eu só observo o papel. Vou operar o papel nos tempos menores em outra corretora? Vou sim. Toda vez que o papel me der a oportunidade de trabalhar na ponta comprada, eu vou operar o papel nos tempos menores em uma corretora diferente daquela onde eu tenho os papéis para longo prazo. Então, os pontos importantes que você tem que ter em mente, o rompimento do 8,24, que por hora, olha aqui, está um pouco longe, o papel precisa subir mais quase 15%, mas como o papel vem subindo, isso parece logo ali, pontos de suporte, se o papel vier a corrigir, pelo papel ou pelo mercado, 6,95, depois outro no 6,30, em qualquer desses dois pontos, que esse papel, precisando corrigir, ou por movimento dele, ou por movimento do nosso mercado, se ele para e volta a subir, ainda é um bom sinal, e o rompimento do 7,69 é o ponto agora onde eu fico bem esperto, e se esse papel permitir dentro do meu operacional, eu aí faço o meu estudo, 7,69. Dom, você fez um vídeo sobre o IBR3 ontem, falou de operação nos tempos menores, e RBR dá para operar nos tempos menores? Dá sim. Se você tem a sua plataforma, coloque na conta demo, certifique-se de que você está na conta demo, você vai ver um S aqui no canto inferior, também vai ver um S aqui em cima, e na boleta, quando você abrir aqui, que aparecer a boleta, vai ter um S de simulador. Pois bem, estou no simulador, quero estudar. Você vê aqui que o papel, olha aqui, presta atenção, toca uma resistência, perde, vai lá, consegue vencer, sobe, vem e retesta. É reteste de quê? Reteste de suporte. Se você opera nos tempos menores, bate na compra aqui, onde está o seu stop? Está aqui, a 2%, nesse fundo aqui, está vendo? E a operação, podia ter dado dinheiro? Claro que sim, então, é tudo igual, você só tem que ter visão para enxergar os movimentos de forma mais rápida, e reconhecer, por exemplo, um rompimento de topo, olha aqui, isso aqui é um rompimento de topo ou não é? E aí você pratica mais um tipo de operação. Você, nos tempos menores, só precisa ser mais rápido e mais habilidoso. Como eu digo a você, nos nossos vídeos, toda reversão de tendência começa nos tempos menores. Por isso, saber operar nos tempos menores te dá uma grande vantagem. Jogue esse papel no 15 minutos, fique esperto. Você já sabe que o topo do papel, o 769, sabe também que o 6,95 é um ponto de suporte, que já foi resistência, foi testado e retestado. Olha aqui, se esse papel, por qualquer motivo de mercado, retesta esse ponto, não perde, o que você faz? Bom, o que você faz depende do seu estudo. Se esse papel daqui também começa a fazer uma subida, preste atenção no 15 minutos, o papel faz isso. Depois, o papel volta a corrigir, deixando um fundo mais alto. E depois, ele rompe. Olha lá, esse ponto aqui, do 7,69, o que você faz? Bom, você faz aquilo que o seu estudo lhe mandar. Mas, se você está aqui no 15 minutos e no 5 minutos, você consegue ver esse movimento antes. E aí, pode ser que você pegue o movimento no início. Para isso, você precisa de conhecimento, não é para jogar com a sorte. Você que está fazendo mentoria lá no nosso site, o Dom B3, reconhece esse padrão? Acredito que sim, você estudou ele lá. Você só está vendo o mesmo padrão nos tempos menores. Quando você vai operar nos tempos menores, o que você precisa é dessa apuração, essa acuidade nos movimentos. Mais nada, Dom serve para o mini índice. É tudo a mesma coisa. Gráfico é gráfico. Depois que você aprende a operar, é tudo igual. Para você que está operando ou está investindo em IRBR para longo prazo, nós temos um grupo de Telegram. O link está na descrição. aberto a todos, convido a vocês fazerem parte desse grupo, porque a gente está sempre colocando conteúdo lá. Neste mesmo grupo de Telegram, você pode ter informações sobre a nossa mentoria. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Clique no sininho e marque todas, porque assim toda vez que eu fizer um conteúdo desse, você é notificado, não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Lembrar a vocês que logo mais, às 22 horas, tem um vídeo do amigo Marcelo sobre os fundamentos de IRBR3. E amanhã, às 9h21 da manhã, nós abrimos o mercado com as perspectivas para o nosso mercado. Eu sou o Dom. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o nosso próximo vídeo.